A história é que essa menina vinha ameaçando essa colega. Ela então chegou na escola, o pessoal da coordenação percebeu que a coisa ficaria um pouco mais complicada e as coordenadoras então entraram na situação. Essa menina em questão, ela não chegou a ser agredida, justamente porque as coordenadoras não permitiram que isso acontecesse. Mas no final da história, uma das coordenadoras acabou sendo agredida por essa menina. Rodrigues está aqui ao meu lado, o pessoal da GCM que foi acionado. Foi acionado justamente para ir lá resolver essa situação que inicialmente era uma ameaça, uma discussão, uma briga que acabou todo mundo parando na delegacia, né Rodrigues? Boa noite. Boa noite Fred. No início era só desinteligência entre alunos ali que a coordenadora, mas os funcionários da escola perceberam a tempo que poderia partir para outra situação e foi intervir. E nessa intervenção aí a menina agrediu a coordenadora com a caneta no pescoço dela. E com a chegada da guarda foram todos encaminhados para a DEPAI. Agora Rodrigues, qual que é a idade dessa menina? Ela tem, se não me engano, 12 anos? 12 anos. 12 anos apenas e já com esse capeta todo no couro desse jeito, imagina essa menina como crescer. Não, é de admirar, né? A gente nunca que espera uma reação praticamente de uma criança, né? Uma reação dessa aí de chegar a agredir a coordenadora com a caneta. Então, é igual você falou, tem que fazer um tratamento porque quando tiver 18 anos isso é um perigo para a sociedade. Agora Rodrigues, quando vocês chegaram lá, qual foi a situação? Ela ainda estava muito nervosa, o pessoal já tinha contido? É, quando a equipe chegou no local, eles já encontraram a coordenadora juntamente com os funcionários da escola acalmando ela e outros socorrendo a que estava sendo ameaçada. Agora Rodrigues, de imediato, naturalmente os pais são acionados também, né? Para que possam tentar resolver essa situação, porque no mínimo essa menina deve estar com um problema. Precisa de um acompanhamento até por causa da idade, apenas 12 anos, nervosa desse jeito, para partir para cima de uma coordenadora, tentando furar o pescoço da coordenadora com a caneta, ela precisa de um acompanhamento junto com a família. Com certeza, isso aí eu tenho certeza que a direção da escola vai tomar essas providências juntamente com o conselho tutelar para estar fazendo acompanhamento dessa menina. Ok, Rodrigues, obrigado pela sua participação, obrigado a toda a equipe, parabéns a toda a equipe da GCM que foi justamente para tentar resolver essa desinteligência no início, mas que acabou todo mundo indo para a delegacia. Silvie, apenas 12 anos de idade, tentou furar o pescoço da coordenadora com uma caneta. Se crescer sem acompanhamento, vai ser naturalmente uma pessoa com muitos problemas para resolver.